Posso falar uma parada pra vocês? Uma teoria que eu tenho, óbvio, não é uma certeza, mas a Copa do Brasil, ela vem ganhando valor, óbvio, por causa da premiação milionária que ela tem, mas eu acho que um dos grandes motivos dela vir ganhando tanto valor também é por causa de Atlético e Flamengo, não de Atlético e de Flamengo, mas do confronto Atlético e Flamengo. Porque a gente tem, beleza, tira 2020, 2019, 2021, 2022, 2023, confrontos muito grandes, o jogo Atlético e Flamengo é cada vez um jogo maior, e quando a gente fala de jogos grandes, não é tão simples, porque eu penso, por exemplo, numa Premier League da vida, ou num campeonato inglês, que é um campeonato que eu gosto muito de acompanhar, Master United e Master City não é o jogo, é um baita clássico, mas não é o jogo. Por exemplo, nessa temporada, Arsenal e Master City estevem na frente. Em outras temporadas, Liverpool e Master City estevem na frente. Então, assim, eu entendo que o Flamengo possa ter rivais mais tradicionais, eu entendo que o Flamengo possa ter adversários históricos que o torcedor goste mais de enfrentar e de vencer, mas nos últimos anos, grande parte do peso da Copa do Brasil vem desse confronto. Por que são confrontos? Primeiro, muito disputados, né? E a gente tem esse retrospecto de, basicamente, um se classifica por ano. 2019 Atlético, aí 20 Flamengo, 21 Atlético, 22 Flamengo, e a gente tem esse desempate agora. E eu acho que são os jogos que você tem o tom rivalidade, que é o clube do eixo contra o clube anti-eixo, basicamente. Você tem uma final de Libertadores, pra apelimentar essa situação toda. Você tem tanta coisa envolvendo, mano. Os grandes jogadores. Para pra pensar, cara. Para pra pensar quanta gente grande tem nesse Atlético-Flamengo. Que o torcedor do Atlético vai ter o prazer de ver jogar, assim como o torcedor do Flamengo e o torcedor do Atlético já teve o prazer no Maracanã. Quando os dois times estiverem entrando em campo da Arena da Baixada, bicho, vai estar entrando em campo Bento, vai estar entrando em campo Davi Luiz, vai estar entrando em campo Fernandinho, vai estar entrando em campo Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Vitor Roque, Gabigol. Cara, é muita gente boa. Muita gente boa e muita gente que é responsável direta pelo sucesso desses dois clubes recentemente. Nesses últimos anos, o Atlético vive talvez o momento mais vencedor da sua história e o Flamengo também. Então, assim, acho que isso alimenta ainda mais, sabe? Eu acho que isso alimenta ainda mais. Porque, óbvio, existem clubes que viveram seus grandes momentos em outras décadas do futebol brasileiro, por exemplo, sei lá, o Vasco. Mas a gente está vivendo um momento no futebol brasileiro onde tem vários clubes vivendo seu grande momento agora. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense. Eu acho que em breve a gente vai poder estar botando o Botafogo nessa lista se continuar nessa pegada. Então, assim, é um confronto muito grande. Não é um confronto muito grande. E não é só um confronto muito grande. É um confronto muito decisivo. É um confronto muito decisivo. Porque se tu para pra pensar na perspectiva Atlético, qual foram os últimos times que eliminaram o Atlético, gente? Flamengo e Atlético Mineiro. Em 2022, quem eliminou o Atlético? Flamengo. Em 2021, quem eliminou o Atlético? Atlético Mineiro. Em 2020, River e Atlético, River e Flamengo na Copa do Brasil. Aí, em 2019, quem eliminou a gente da Libertadores? Boca. Então, assim, nos últimos anos, os clubes capazes de eliminar o Atlético são os dois gigantes da Argentina. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, o ano mais rico da sua história. O Flamengo nesse histórico que tem. E, assim, se tu for ver os times que também bateram de frente com o Flamengo, são pouquíssimos, pô. Você teve o Racing ali, mas, pô, é Palmeiras, é Atlético, Paranaense. Acho que nem o Atlético Mineiro conseguiu se botar na frente do Flamengo. Então, assim, existe esse grau de decisão. Existe algo dentro do jogo que diz o seguinte. Se o Flamengo passar, a chance do Flamengo ser campeão é enorme. Porque eu vou te falar, ser essa pedra no sapato do Flamengo não é fácil, tá? Ser essa pedra no sapato do Flamengo não é fácil. Óbvio que você ainda tem o Palmeiras do outro lado, mas é um Palmeiras que só pode pegar o Flamengo na final. Então, assim, o Grêmio não elimina o Flamengo. O Grêmio não elimina o Flamengo. E o Corinthians, o América Mineiro, também não elimina o Flamengo. E o São Paulo também não elimina o Flamengo. Então, se o Flamengo passar, o Flamengo tem o Palmeiras pela frente. E se o Atlético passar, é uma situação muito parecida. Porque são clubes que têm um grande time. Porque são clubes que vêm com histórico recente de sucesso. São clubes que sabem jogar grandes jogos. São clubes maduros o suficiente. Então, assim, existe um cenário que é quase uma final, esse Flamengo e Atlético. É quase uma final. E eu acho que por isso que esse jogo vai ser extremamente caótico. Vai ser um jogo de muito laicar, vai ser um jogo onde muita coisa pode acontecer. Porque emocionalmente, os times, eles sabem. Quem passar, tem grande chance de ser campeão. Quem passar, tem a Copa do Brasil como um título muito factível. está se debatendo. Se o Botafogo já é campeão brasileiro, se o Botafogo tem chance de ser campeão brasileiro. Isso porque ainda tem 20 e poucos jogos pela frente. Quem passar, tem quatro. Quatro jogos. Por isso que eu acho que o Atlético tem que se matar em campo. Porque se ele passar, a gente provavelmente vai estar falando de mais uma temporada de título, de um bicampeonato do Sul-Americano. De um bicampeonato de Copa do Brasil. Bicampeonato do Sul-Americano já veio. E assim, eu respeito o Flamengo. Não é um clube que eu gosto, mas eu respeito o Flamengo. Porque eu sei, assim como o Atlético é um clube pedra no sapato do caralho para os caras, o Flamengo é um clube pedra no sapato do caralho para a gente. E ano passado foi uma eliminatória meio esquisita. Porque foi uma eliminatória diferente do que a gente está acostumado. O Atlético, assim, competiu, o Atlético levou o jogo para o último tempo possível, né? Divide 180 minutos por 4. O Flamengo, ele já conseguiu a vantagem no segundo tempo. No segundo tempo. Faltou mais de 2. Para totalizar 4. O Atlético chegou na metade do quarto tempo no último jogo, no último confronto na Copa do Brasil. Vivo ainda, ainda em igualdade com o Flamengo. Mas foi de uma maneira que a gente não estava acostumado. Foi de uma maneira que a gente não estava... A gente não estava pronto para viver aquela retranca toda e tudo mais. Então, assim, é um cenário que a derrota esse ano ela valeu mais para o Atlético, ela foi mais importante para o Atlético do que o empate na temporada passada. Então, acho que de alguma maneira o Atlético, ele chega... E o torcedor do Atlético, ele chega na Arena da Baixada sabendo que a gente vai para uma certa trocação. E eu não sei nem se a trocação é boa para o jogo. Mas eu acho que é o contexto da partida. Assim como, por exemplo, foi em 2021. 2021 na Baixada, para mim, foi o grande jogo da equipe do Alberto. Nem lembro se era o Alberto, mas naquele jogo ali, taticamente o Atlético foi muito bem. Taticamente o Atlético conseguiu encarar o Flamengo. Tecnicamente a gente conseguiu encarar o Flamengo. em um ano onde a gente tinha um time muito pior. Então, assim, a confiança do Atlético ela precisa ser refletida em campo e na arquibancada. Na arquibancada, a gente precisa que a torcida do Atlético seja o que a torcida do Atlético historicamente é. Uma torcida participativa, uma torcida ativa durante o jogo, uma torcida que sabe ler muito bem o que acontece numa partida de futebol. E eu tenho muita expectativa que a torcida do Atlético tenha total condição de dar essa resposta. E em campo, a gente precisa ser uma equipe corajosa, agressiva que busca encarar o Flamengo. Como a gente já ganhou essa temporada? Eu não quero comparar os jogos porque acho que são níveis de cobrança completamente diferentes, mas a gente já ganhou do Flamengo nessa temporada e a gente precisa lembrar disso. Então, assim, é quase uma final. É quase uma final. Quem passar vai estar numa condição muito positiva. Porque Atlético e Flamengo são dois times dificílimos. Aí o torcedor do Flamengo que está vendo esse vídeo com certeza vai ter um, vai falar Ah, mas o Flamengo é muito mais difícil que o Atlético. o torcedor do Atlético vai achar que um é mais difícil que o outro, mas a realidade é que os dois são difíceis pra caralho. Os dois são grandes times. Só que, assim, admito que o Flamengo é um grande time, mas eu quero que o Flamengo se exploda. E aí E aí Obrigado.